Lançou exclusiva e já explodiu, é o Samoelen que não faz de porra, caralho Não pode gritar né, não grita Papai do céu não dá nem pra acreditar Eu tive que olhar da janela do foguete só pra admirar E nesse tempo acho que aprendi voar Acho que aprendi voar Acordei expulso, ato no do ar Liguei pra minha coroa, disse que te amo muito pra somar Se vou falar de nave, nós costa no TK Se vestimento tá facinho pra sacar Acende aquele baseado pra não ficar lesado Estão só pra falar pra mim molhar Tenha certeza, preto vence, põe na mesa Melhor e a favela da rua A com beleza me chamou de vida Veio toda linda, rebolosa só pra me ganhar E do migueira tô de F87 E olha minha garupa como tá, como tá Silicone no peito e na bunda Mas que coisa absurda Trechinho né papá Trechinho né papá Trechinho né papá Desacredita Nem tenta Chuva de positividade Já em verga não aguenta Desacredita Nem tenta Chuva de positividade Já em verga não aguenta 900 900 Oh Zona 9 City E me siga Que tá na casa Ah Yeah 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 Ha 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 Calabissé Tristinho Zona Norte Surdôndida É trechinho Papá Papá Melançamento Vai se inscrevendo aí Se inscreve aí pô Samuel É o do funk Caralho Tchau, tchau.